É a primeira vez que eu venho para um acampamento de verão. Eu também, e eu estou achando incrível. Nunca imaginei que eu iria gostar tanto de ter vindo para cá. Eu também, ainda mais porque nós viemos juntas com vários amigos da escola. Oi Melina, oi Laís. Oi Fred. Melina, o que você acha de almoçar junto comigo hoje? Senta lá na minha mesa. Eu consegui um esquema para pegar uma sobremesa extra. Almoçar junto com você. É, por que não? Nós somos amigos. É porque eu acho que o Dan não iria gostar se eu almoçasse junto com você. Ainda mais depois daquele dia que vocês discutiram. Ah, eu acho que ele nem vai ligar. Ontem ele não almoçou com os amigos dele? Sim, é verdade. E você não vai querer perder a sobremesa extra, né? Eu arrumo uma para Laís também. E aí povo. Oi Dan. Oi Fred. O que está fazendo aqui conversando com a minha namorada? De novo. É. O Fred disse que se a gente almoçar com ele hoje, ele tem um esquema de conseguir sobremesas extras para a gente. Ah, mas que maravilha. Então vamos todos almoçar com você hoje. Ah, acabei de me lembrar. Era só até ontem que eu iria conseguir as sobremesas. Ah, que pena. Tenho que ir agora, até mais. Que menino doido. Ele é pior do que um urubu. Não pode ver a Melina sozinha, que ele já vem correndo. Isso não é verdade. É sim amiga. Todo mundo aqui no acampamento sabe que ele gosta de você. E ele me odeia, porque eu sou o seu namorado. Não vejo a hora de começar a gincana. Eu também. Nossa, que susto. Eu nem vi você chegando. Tomará que eu caia no seu time dessa vez. Você sabe que eu tenho muita sorte. Meu time sempre ganha. É verdade. Isso eu tenho que concordar com você. Seu time sempre ganha. Eu também quero que você caia no meu time. Quero muito ganhar a medalha. Mas você não vai querer cair no time do Danamiga? Mas é claro que eu quero. Quero que todos nós fiquem no mesmo time. Eu não quero cair do time do Dan. Eu também não quero que você caia no meu time. Já basta eu ter que olhar para essa sua cara feia todo dia. Eu não tenho cara feia. Se tem alguém aqui com cara feia, aqui é você. Eu não posso chegar perto da Melina que você já vem correndo com essa cara feia. Isso não é verdade. É sim. Toda vez que você me vê, você fica de cara feia. Eu vou te comprar uma cesta básica, para ver se você melhora essa sua cara feia. Agora já chega. Vou fazer você engolir cada palavra que você disse. Daniel, mas o que é que está acontecendo aqui? Senhora diretora. Esse seu comportamento é inaceitável. Mas foi o Fred que começou, senhora. Não interessa. O que você ia fazer agora? Ia começar uma briga aqui no meu acampamento? Não diretora. Silêncio. Pois agora você terá que fazer 50 flexões como castigo. O que? Mas aqui é um acampamento de férias. Ou é um acampamento militar? Fique quieta. Ou você quer fazer 50 flexões também? E você, Daniel. Depois que fizer as 50 flexões, vai direto para o dormitório. Você não vai participar da gincana hoje. Eu fiquei muito triste hoje, amiga. Queria ter caído no seu time na gincana. E além disso, meu time ainda acabou perdendo. Eu achei muito injusto a diretora não deixar o tempo participar da gincana hoje. É, mas disseram que ele respondeu para a diretora. Isso não é verdade. Ele só estava discutindo com o Fred. Aí ele acabou ficando nervoso. Essa diretora que é muito desumilde. Ela não deveria ter feito isso com ele. Eu também acho que ela exagerou. Isso é bom para ele aprender a nunca discutir com ninguém. O que importa é que o nosso time ganhou. E a gente só ganhou porque você jogou muito bem. Fred, você está dando em cima da minha namorada? Daniel, por favor, pare com isso. Se você começar a discutir de novo, a diretora pode deixar você de castigo outra vez. O que foi, senhora diretora? Por que você chamou todo mundo aqui? Aconteceu uma coisa muito séria. Hoje de manhã, quando fui sair para resolver um problema, descobri que alguém colocou uma banana no escapamento do meu carro. Quero saber quem foi o engraçadinho. Mas não dá para ver na câmera de segurança? Não. A câmera não pegou aquela parte do estacionamento. A pessoa que fez isso virou a câmera de segurança antes de fazer. Nossa, mas que absurdo. As pessoas já estão passando dos limites. Mas eu vou descobrir quem foi. Custe o que custar. E quando eu descobrir quem foi que fez isso, essa pessoa será expulsa do acampamento. Mas como alguém teve coragem de fazer isso no carro da diretora? Eu não sei, amiga. Todo mundo sabe que essa diretora é muito desumilde. Eu tenho até medo dela. Isso sim. Daniel? Até que enfim eu encontrei você? Eu já descobri. Foi você que fez aquilo no meu carro. Não diretora. Não fui eu. Foi sim. Eu recebi uma mensagem anônima dizendo que viram você fazendo isso. Você quis se vingar partir, eu te deixei de castigo? Pois agora pode fazer as suas malas. Você vai ser expulso do acampamento. Vou agora mesmo ligar para sua mãe vir te buscar. Não diretora. Não por favor. Não faça isso. Não foi o Daniel que fez isso. Não fui eu diretora. Você não pode acreditar em uma mensagem anônima. O Daniel jamais faria isso. Silêncio. Não quero discussão. Ele será expulso hoje. E ponto final. Finalmente eu consegui. Aquele nerd do Daniel vai embora hoje do acampamento. Nossa. Ele vai embora. Sim. Ele foi expulso. Gente. Que babado. Então foi ele que colocou a banana no escapamento do carro da diretora. É. Na verdade não. Não. Como assim? Então por que ele está sendo expulso? Ele está sendo expulso porque a diretora acha que foi ele que colocou. Mas na verdade. Quem colocou fui eu. Você. Sim. Mas aí. Eu mandei uma mensagem anônima dizendo que foi ele. E agora ele se deu mal. O seu filho teve um péssimo comportamento. Ele deve ir embora hoje mesmo. Não vamos acheitar as coisas que ele fez. Pois quem vai embora desse acampamento aqui é você. O que? Mais do que você está falando? Você acusou o meu filho sem provas. E eu acabo de receber um vídeo que filmaram uma outra pessoa confessando o crime. E agora eu vou mostrar para o presidente. E ele também não vai gostar nadinha de saber que você fez o meu filho ficar fazendo flexões e também por não ter participado da gincana outro dia. Nunca devemos julgar e nem acusar as pessoas sem provas. Me dá esse tablet agora. Menina. Olha o seu tamanho. Você acha que manda em alguma coisa? E você já jogou o dia todo. Agora é minha vez de jogar. Esse tablet não é só seu. É para nós dois usarmos. Estou te avisando Maurício. É melhor você me dar esse tablet agora ou se não, você vai se arrepender. E o que é que você vai fazer? Vou começar a gritar e chorar. E vou falar para a mãe que você está me batendo. Aí ela vai ficar muito brava e vai te colocar de castigo. E então, eu terei o tablet só para mim. Você não pode fazer isso. Você não teria coragem. Você vai querer pagar para ver. Pessoal. Estão com fome? Sim, mamãe. Então vão lavar as mãos e vamos jantar. Kita, agora é a minha vez de jogar. Vai sonhando. Mas já faz dois dias que eu não jogo nesse tablet. Agora é a minha vez. Já disse que não. Para de me encher o saco e deixe eu jogar em paz. Se você relar nesse tablet, você sabe muito bem o que eu vou fazer. Isso não é justo. Se você vai ficar gritando e chorando, falando para a mãe que eu te bati. Então é melhor eu te dar logo um soco. Mãe, ele disse que quer me bater só porque eu não quero deixar ele jogar no tablet agora. E eu acabei de começar a jogar. Ele nunca deixa eu jogar no tablet, mãe. Mentirosa. Mãe, não deixa ele me bater. Por favor. Você está... Já chega, Maurício. Olha o tamanho da sua irmã. Como é que você me fala que vai dar um soco nela? Mas mãe... Silêncio. Não me interrompa quando eu estiver falando. E agora, por você ter ameaçado a sua irmã, você vai ficar de castigo. O quê? Isso é para você aprender a nunca mais fazer isso. Isso não é justo. A minha irmã ficou se fazendo de vítima para minha mãe. E agora eu acabei ficando de castigo. Tudo por culpa dela. Aquela menina vai ver só. Tenho que me vingar dela. Além de eu não poder jogar no tablet, ainda acabei ficando de castigo. Minha mãe não deixou nem eu me explicar. Oi, meu irmãozinho querido. O que você quer agora, Tita? Me empresta o seu fone. Você só pode estar brincando, né? Por sua culpa eu fiquei de castigo. Você acha mesmo que eu vou te emprestar alguma coisa? Não vou te emprestar é nada. Agora some daqui, menina. Ah é? Então você não quer me emprestar? Não vou te emprestar nada. Nunca mais. Pois então. Eu vou procurar o seu fone. E quando eu encontrar. Eu vou esconder ele de você. E você não vai poder fazer nada. Porque você está de castigo. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou fazer. Se você fizer isso, eu vou te encher de porrada. Maurício. Mas o que é que está acontecendo com você? Por que você anda tão violento? Não mãe, calma. Deixa eu explicar. Eu já sei por que você está ficando assim. É tudo por causa desses jogos da internet. Não é nada disso, mãe. Pois então, a partir de agora, você também não vai mais jogar esses jogos da internet. Não mãe. Por favor. Já chega, Maurício. Senão eu dobro o seu castigo. Mas por que você não me deixa explicar? Mãe, ele disse que ia me encher de porrada. Só porque eu pedi o fone dele emprestado. Sim, filha. Eu ouvi ele dizendo que iria te bater. Mas mãe... Maurício, já chega. Se você continuar discutindo, eu vou começar a colocar você para lavar a louça. Oi, amiga. Oi, Mari. O que você veio fazer aqui na minha casa? Nossa, credo. Não posso mais visitar a minha amiga? Eu queria saber qual o programa que você usa no seu computador para fazer a live. Eu vi a sua live ontem e ficou muito boa. É, eu sei. Ficou muito boa mesmo. Aquele fone que você estava usando é seu? Era do meu irmão, mas agora é meu. Que bom. Ele te deu? Não, ele não me deu nada. Eu que peguei dele mesmo. Nossa, você roubou dele? Eu apenas peguei dele e agora eu o escondi, para ele não saber onde está. Vamos andar de patins hoje. Está calor. A gente podia ir andar de patins no parque e depois tomar um picolé. Não, não estou a fim. Quero ficar jogando no tablet. Amanhã meu irmão sai do castigo e aí vou ter que deixar ele jogar. Castigo? Mas por que o seu irmão está de castigo? Eu provoquei ele. Aí, quando minha mãe estava vindo ver o que estava acontecendo. Eu tive a sorte de que bem na hora que a minha mãe apareceu, ele disse que iria me bater. Aí eu comecei a me fazer de vítima e a minha mãe ficou bem furiosa. Então ela colocou ele de castigo e eu acabei me dando bem por isso. Porque aí eu pude ficar jogando no tablet o tempo que eu quisesse. Nossa amiga, estou achando que você está viciada em ficar jogando nesse tablet. Foi capaz de fazer isso só para prejudicar o seu irmão? Coitadinho dele, você não deveria ter feito isso com ele. Sabia que você ia ficar do lado dele. Você gosta dele, não gosta? Está doida, é? Você é minha amiga ou não? Tita, isso que você fez está errado. Eu tenho um irmão também, você sabe? E eu também tenho que dividir tudo com ele. Ele é mais novo do que eu e ele sempre quer tudo para ele. Ele é muito egoísta. Vocês estão me comparando com o seu irmão mais novo. Você está me chamando de egoísta. Não é isso. É sim. Então você não é a minha amiga. Só estou querendo dizer, que o que você está fazendo está errado. Tínhamos muitas brigas em casa por motivos iguais a esse, mas aí a minha mãe conversou bastante com a gente. Mas agora, eu e o meu irmão aprendemos que temos que dividir as coisas e parar de brigar. E se a sua mãe descobrir que você fez isso de propósito, só para seu irmão ficar de castigo? Sendo que ele não teve culpa nenhuma, só para você poder ficar jogando no tablet. Acho que ela não vai gostar nadinha de saber disso. Tira Mamãe, a senhora estava ouvindo a nossa conversa. Então quer dizer que você estava me enganando? Mas mãe, você ouviu o Maurício dizendo que queria me bater. Eu só falei aquilo. Por que ela estava me provocando mãe? Fica quieto, moleque. Silício Tira Filho, me desculpe. Eu deveria ter te ouvido desde o começo. Seu moleque chato, insuportável. O quê? Pois agora você passou de todos os limites. Agora eu vou te dar uma lição. Aonde será que a minha irmã esconde o cofrinho? Tenho que aproveitar que agora ela está no celular conversando com a amiga dela. Preciso achar onde ela esconde a grana. Murilo Oi, Kemaly Posso saber o que é que você está fazendo aqui no meu quarto? Quem? Eu? Sim É, nada demais. Só estava procurando o carregador do meu tablet. O carregador do seu tablet nunca estaria aqui no meu quarto. Ah tá. É, então aproveitando que eu já estou aqui, você não quer me emprestar um dinheirinho? Ué, mas pra que você quer dinheiro? Pra comprar pacotes de figurinhas para o meu álbum. Mas cadê o dinheiro que a mãe te deu? Já gastei tudo em pacotes de figurinha. E agora, a mãe disse que não vai mais me dar dinheiro porque eu estou de castigo. Bem feito. Isso é pra você aprender a não fazer mais nenhuma bobagem. De que adianta ser milionário se meus pais não me dão dinheiro? E eu também não vou te dar dinheiro nenhum. Oi menina Olá Desculpa te incomodar menina, eu estou vendendo balas. Será se você poderia me ajudar comprando uma balinha hoje? Ah, sim, claro. Você está precisando de ajuda? Sim, eu vendo balas para ajudar a minha família, nós somos muito pobres. Mas cadê os seus pais? A minha mãe está trabalhando, e o meu pai, eu nunca conheci. Nossa, eu sinto muito por isso. Eu tenho um irmãozinho, e como está chegando o Natal, eu queria poder comprar um presente para ele, e fazer uma ceia de Natal com a minha família. Fique tranquila, eu vou te ajudar. Muito obrigada. Quantas balinhas você vai querer comprar? Eu vou comprar a caixa inteira para te ajudar. Nossa, eu nem sei o que dizer. Muito obrigada mesmo. Quanto é a caixa inteira? A caixa é 20 reais. O Katome aqui. Mas na verdade, eu não vou levar a caixa. Não, como assim? Eu não quero as balas, eu só quero te ajudar. Nossa, muito obrigada. Você é muito bondosa. Quem me lhe. Oi mãe. Mas o que é que você está fazendo aqui com essa menina? Eu estou ajudando ela. Ela está vendendo balas para ajudar a família dela. Diana. Será se agora a gente já pode ir comer alguma coisa? Minha barriga está roncando. Sim, Ramon. Agora nós podemos comer alguma coisa. Essa menina acaba de nos ajudar. Esse é o meu irmãozinho Ramon. Muito obrigado por nos ajudar. Agora nós vamos procurar alguma coisa para comer. Não, espere. Eu sei de um lugar que vende uma comida deliciosa. E pode deixar que eu pago para vocês. Não, senhora. Pode ficar tranquila. A sua filha já nos ajudou hoje. E com o dinheiro que ela me deu, eu vou comprar comida para eu e o meu irmão comer. Guarde esse dinheiro que a minha filha deu para você. Eu vou levar vocês para comer em um lugar muito especial e faço questão de pagar. Nós devemos sempre ajudar as pessoas que precisam, ainda mais nessa época do ano. Eu nem sei o que dizer, senhora. Muito obrigada. Vocês são pessoas muito bondosas. Tem pessoas que nem olham na nossa cara quando nós pedimos para comprar uma bala ou pedir alguma ajuda. E já a senhora é tão bondosa. Muito obrigada. Não precisa me agradecer. Eu só quero ajudar. Mas por que vocês demoraram tanto? Nós estávamos ajudando umas crianças que precisavam de ajuda. Como assim? Vocês ajudaram como? Eles estavam com fome. Não tinham comido nada o dia inteiro. Então eu levei eles no restaurante e paguei uma refeição para eles. Eu também ajudei. Dei um dinheiro para ajudar eles. Estou muito feliz por isso. Nunca pensei que ou me sentiria tão bem em ajudar as pessoas. Mas mãe, eu é que estou precisando de ajuda aqui. Você sabe muito bem que eu preciso comprar as minhas figurinhas. E agora, você fica ajudando pessoas desconhecidas em vez de ajudar o seu próprio filho? Sem contar que essas pessoas podem muito bem estar enganando vocês. Só para ganharem comida e dinheiro. Não meu filho, eu vi a situação daquelas pessoas, elas realmente precisavam de ajuda. E nós sempre devemos ajudar as pessoas que precisam. E você meu filho, nem precisa daquelas figurinhas. E eu ainda não esqueci o que você aprontou. Por isso está de castigo e vai ficar sem dinheiro. Você deve aprender a lição. Preciso comprar mais pacotes de figurinhas. Tenho que terminar de completar o meu álbum. Não consegui encontrar onde a minha irmã esconde o dinheiro dela. E também não consegui nenhuma oportunidade para pegar a carteira da minha mãe. Tenho que arrumar alguma forma de conseguir esse dinheiro. E eu vou conseguir. Pai, hoje eu e a mãe ajudamos umas pessoas na rua. Eles são de uma família bem pobre. A menina estava vendendo balas. Ela disse que estava juntando dinheiro para comprar um presente para o irmãozinho dela. E também para tentar fazer uma ceia de Natal para a família dela. Depois, quando estávamos conversando com uma menina, chegou o irmãozinho dela. Ele estava com fome e coitado. Eles estavam sem comer nada o dia todo. Então eu decidi levar eles para comer uma refeição no restaurante. Muito bem. Vocês fizeram o que era certo. Sempre devemos ajudar as pessoas. Oi, pai. Oi, filho. Eu estou precisando de uma ajuda, pai. Será se você poderia me ajudar? Ajuda? Como assim? Preciso completar o meu álbum. Preciso de dinheiro para comprar mais pacotinhos de figurinhas. Você sabe que dinheiro você sempre deve pedir para sua mãe. Se ela não te deu, é porque ela tem um bom motivo para ter feito isso. Mas pai, amanhã é Natal. Será se o senhor não poderia me ajudar só dessa vez? Tudo bem. Eu vou te ajudar, mas só dessa vez. Finalmente eu consegui o dinheiro que eu precisava para comprar as minhas figurinhas. Nem acredito. Tomara que desta vez não venha muitas figurinhas repetidas. Olá, menino. Desculpe te incomodar. Mas será se você poderia me ajudar comprando uma bala? Estou juntando dinheiro para conseguir comprar comida para a ceia de Natal da minha família. É porque nós somos muito pobres. Mas se você não puder me ajudar, tudo bem. Você está precisando de dinheiro para comprar comida? Olha, eu tenho um dinheiro que eu iria usar para comprar uma coisa, que eu queria muito. Mas estou vendo que você precisa desse dinheiro muito mais do que eu. Tome esse dinheiro e pode ficar com as balas. Nossa, muito obrigada por me ajudar. Que Deus abençoe. Murilo. Oi pai, o que você faz aqui? Eu também ia na banca de jornal. E aí, eu vi você conversando com aquela menina das balas. Estou muito orgulhoso de você, filho. O que você fez por muita gentil. Eu acho que eu tive uma grande ideia. Vamos alcançar aquela garota. Muito obrigado por convidar eu e a minha família para passar o Natal aqui com vocês. Esse é o melhor Natal que nós já tivemos em toda a nossa vida. Feliz Natal! Feliz Natal! Oi pai, você me chamou? Oi Lara, sim. Eu chamei você e sua irmã para conversar. Cadê a Isadora? Acho que ela já deve estar vindo. Ela estava no celular. A Isadora não sai do celular. Não acredito. Já estou cansado de pedir para ela parar com esse celular. Vai lá chamar ela de novo para mim, por favor. Tá bom pai. Oi pai. Isadora, por que você demorou tanto? Eu estava no banheiro. Pensei que você estivesse no celular de novo. Você está passando muito tempo no celular. O que você tanto fica vendo? Ela fica no TikTok, pai. TikTok não vai levar você a lugar nenhum. Eu chamei vocês duas aqui para conversar sobre as suas notas na escola. Lara, você está com 10 em quase todas as matérias. Parabéns filha. Continue assim. Isadora, você está indo mal na escola. O que está acontecendo filha? Eu preciso entender. Eu não sei pai. Eu estou me esforçando. Eu juro. Pois terá que se esforçar mais. Se você não melhorar as notas logo, não vou poder mais deixar você sair nos finais de semana. E também vai ficar sem celular. Não, pai. Eu prometo que vou melhorar as minhas notas. Acho bom. Pai, me dá dinheiro para comprar um sorvete. Sim, Lara. Pode ir lá pegar na minha carteira. Obrigado, pai. Pai, posso comprar um também. Não. Hoje, como lição, você não vai tomar sorvete. Melhore suas notas na escola. Estou muito decepcionado com você. Nossa. Ele não precisava ter feito isso comigo. Acho que ele não me ama mais. Eu me esforço na escola, sim. O problema é que tem coisas que eu não entendo mesmo. Mas tenho que melhorar. Senão ele vai continuar me tratando mal e vai tirar meu celular. O pior é se ele não deixar eu sair nos finais de semana. Como vou ver meus amigos. Filha, o que foi? Por que você está triste? O que aconteceu? Oi, mãe. É o pai. Ele falou um monte para mim. Disse que eu tirei notas ruins. E que vai tirar meu celular. Ele quer me trancar em casa. Disse que se eu não melhorar, eu não vou mais poder sair nos finais de semana. Ele ficou elogiando a Lara na minha frente. E me humilhou na frente dela. E ainda deu dinheiro para ela tomar sorvete e para mim não, mãe. Calma, filha. Ele me odeia, mãe. Ele só ama a Lara. A Lara é a filha favorita dele. Exadora, ele só está triste com você porque você está com notas baixas na escola, ele me contou. Sei que as minhas notas estão ruins, mãe. Mas é porque eu estou com dificuldades. Calma, eu vou te ajudar a estudar. Você vai melhorar as suas notas e seu pai não vai mais ficar triste com você. Você vai me ajudar mesmo, mãe. Mas é claro que vou. E vou te dar dinheiro para tomar sorvete também, mas você tem que me prometer que vai se esforçar na escola. Sim, mãe. Eu prometo. Acho que o papai gosta mais da Lara do que de mim, mãe. Não, Isa. Isso não é verdade. É sim, mãe. Eu sinto que ele ama mais ela. Ele só reclama de mim. Você precisava ver como ele falou comigo na frente dela. Estou muito triste por isso. Ela é a filha favorita dele. Isa. Oi, Lara. Me empresta os seus fones de ouvido. Agora não. Eu vou usar. Mais tarde eu deixo você usar, Lara. Mas eu não quero usar mais tarde. Eu quero usar agora. Nós temos que dividir as coisas. Você sabe. Mas nós dividimos as coisas, Lara. Eu sempre deixo você usar tudo. Só que agora eu vou usar os fones. Então você vai ter que esperar. Isso não é justo. Então eu vou pedir para o pai comprar um fone de ouvido para mim também. Sei que ele vai comprar para mim. Eu sou a filha favorita dele. Ele me dá tudo o que eu peço. É verdade. Tenho certeza que se ela pedir para ele comprar um fone de ouvido para ela, ele vai correndo comprar para ela. Ele ama mais ela do que eu. Pai, tirei 9,5 na redação. Muito bom, Isa. Eu estou feliz por você estar se esforçando na escola. Sua mãe me falou que você está melhorando. Pai, tirei 10 na prova de matemática. Prova de matemática? Essa é a minha garota. Parabéns, Lara. Continue assim. Obrigado, pai. Pai, será se agora você pode me comprar aqueles fones de ouvido que eu te falei? Não, Lara. Eu não tenho condições de te comprar os fones de ouvido agora. Nós já conversamos sobre isso. Você tem que usar os fones da sua irmã. Vocês têm que dividir as coisas. Vocês sabem. Isa, empreste o fone de ouvido para sua irmã usar. Tá bom, pai. Eu vou emprestar para ela. Ok, e agora já chega. Não quero mais ouvir falar de fone de ouvido nessa casa. Já estou cansado. Pensei que o papai ia correndo comprar o fone de ouvido para a filha favorita dele. Ele não tem condições de comprar agora, mas quando ele tiver condições ele vai comprar sim. E agora como você viu, você vai ter que me emprestar o fone. Lara, eu sempre te empresto tudo, você sabe? Mas naquele dia que eu te pedi o fone emprestado você não me emprestou. Sim. Mas é porque eu ia usar naquela hora, eu ia deixar você usar depois, mas você disse que iria pedir para o pai comprar um para você. Você só disse que iria usar naquela hora porque não queria deixar eu usar. Isso não é verdade. É sim. Você tem raiva de mim porque o pai gosta mais de mim do que de você. Eu não tenho raiva de você, Lara. Eu amo você, você é minha irmã. E quer saber, pode ir lá agora no meu quarto pegar o fone. Use ele agora que mais tarde eu vou querer usar. Lara. Me devolva o meu fone de ouvido. Agora eu vou usar. Mas eu fiquei só um pouco, nem consegui usar direito. Eu te disse que mais tarde eu ia usar. Você sabe que todo dia à noite eu gosto de ficar usando ele. Vamos, me devolva logo. Então tome aqui essa porcaria de fone de ouvido, sua regulada. Meu fone, não acredito. Ai meu Deus. Desculpa, foi sem querer Isa. Não acredito que você fez isso. Agora você vai ver só. Pare agora. Mãe, ela quebrou o meu fone. Mas isso não é motivo para bater na sua irmã. Vocês são irmãs. Devem se amar e se respeitar. As duas estão de castigo. O quê? E Lara, você vai ficar sem mesada, até eu juntar dinheiro para comprar um fone novo para sua irmã. Isa, desculpe por eu ter quebrado seu fone. Foi sem querer, eu não queria ter feito isso. Tudo bem, Lara. E me desculpe por eu brigar com você agora. Eu agi sem pensar e eu amo você e o Mazinha. Tudo bem, tivemos que passar por tudo isso para ver que nós estávamos agindo errado. Eu não quero mais brigar com você. Também não quero. Eu prometo que não vou mais brigar com você. E agora, o que nós vamos falar para a mãe? Esse aí é o vaso favorito dela. Ela tinha ganhado da vovó. E agora o vaso dela quebrou e é tudo por culpa sua. Culpa minha? Está louca? Sim, foi tudo culpa sua. Foi você que chutou a bola. Mas era para você ter defendido na hora que eu chutei. Então a culpa é sua. Como você pode dizer isso? Tá bom. Não vai adiantar nada a gente ficar aqui brigando. Nós dois tivemos culpa. Então, isso quer dizer nós dois vamos ter um castigo. Não, eu tenho uma ideia. Vamos falar que foi o Toby. Você quer que a gente fale para a mãe que foi o cachorro que quebrou o vaso? É, você falando assim, não parece ser uma boa ideia. Mas pelo menos não vamos tomar chineladas. Ou você prefere que eu fale para a mãe que foi você que quebrou o vaso? Mas não fui eu que quebrei. Mas se você não ficar quieta, eu vou falar para a mãe que foi você. E aí, você vai ficar de castigo. Oi, pessoal. O que? O meu vaso? Mãe, você não vai acreditar. Que foi que quebrou o meu vaso? Foi o Toby Man. Ele estava correndo atrás da bola aqui dentro de casa. E aí ele acabou quebrando o seu vaso. Não acredito. Eu não vou mais deixar esse cachorro entrar aqui dentro. Ele vai ver só. Tadinho do Toby Guga. Você deveria ter falado a verdade para a mãe. Agora ele vai ter que ficar lá fora sozinho na chuva. A mãe não vai mais deixar ele ficar aqui dentro de casa. Não foi certo você ter feito isso. Devemos sempre falar a verdade. Olha, achei alguma coisa aqui. O que? Uma nota de 100 reais. Nossa. Nem acredito. A gente teve muita sorte de achar essa nota de 100 reais. Na verdade, foi eu que achei. Não você. Agora a gente pode comprar um monte de salgadinho e um monte de picolé. Guga, acho que isso não está certo. O que? Mas do que você está falando? Se a gente achou esse dinheiro, agora esse dinheiro é nosso. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não. Acho que a pessoa que perdeu esse dinheiro deve estar muito preocupada. Vamos esperar um pouco. Vamos ver se o dono desse dinheiro aparece. Tá doida, é? Se a gente sair por aí falando que a gente achou uma nota de 100 reais, vai aparecer um milhão de pessoas dizendo que é o dono. Não seja tonto. A gente não vai falar para ninguém que a gente achou o dinheiro? A gente só vai ficar esperando para ver se alguém aparece perguntando. Pois eu tenho certeza que a pessoa que perdeu esse dinheiro deve estar muito preocupada. Eu não estou nem aí para quem perdeu esse dinheiro. Eu vou gastar esse dinheiro agora. Não vou esperar ninguém. Ai, essas batatas estão uma delícia. Você não vai querer mesmo? Não, obrigada. E essas balas finis de banana? Você não vai querer também. Eu sei que essas são as suas favoritas. Não, nem pensar. Eu disse para você que não era para você ter gastado o dinheiro que a gente encontrou. Eu não vou querer comer nada disso. Tudo bem. Você que sabe. Na hora que acabar tudo também, não adianta se arrepender. Eu vou aproveitar e vou lá no mercadinho de novo. Acho que agora eu vou comprar um chocolate. Não, Guga. Pare com isso. Você anda fazendo muita coisa errada. Primeiro quebra o vaso da mãe e põe a culpa no cachorro. E agora sai gastando esse dinheiro que você nem sabe de quem é. Lailo, você não vai acreditar. O que foi que aconteceu agora? Eu fui dar a minha última nota de 50 para o seu Zé, para pagar esses doces que eu comprei agora e adivinha o que ele fez? O que ele fez? Ele me devolveu 70 reais. Hoje é meu dia de sorte. Nossa, mas se você deu uma nota de 50 reais para pagar, por que ele te devolveu 70 reais? Eu não sei. Ele se confundiu e me deu o dinheiro a mais. E você não falou para ele que ele te deu troco errado? É claro que não. Para que eu ia falar? Eu peguei o dinheiro para mim. Não acredito, Guga. Você está cada vez pior. Você está fazendo tudo errado. Coitadinho do seu Zé, depois acho que ele vai perceber que o dinheiro está faltando. Isso não vai ser bom para ele. Nossa, mas você é muito chata mesmo. Você está sendo muito desonesto. E vai acabar se dando muito mal por isso. Pare de ficar falando isso. Eu não estou te perguntando nada. Resposta para burro. Eu dou de graça. Isso vai embora mesmo. Menina chata. Guga. Oi, mãe. Mas que monte de doces são esses? O que? Doces? É? Sim. O que são esses doces aí na sua mão? Ah, mãe. É porque eu estava com vontade. Aí eu decidi comprar alguns doces. Mas isso aí é muita coisa. Você não pode comer tudo isso. Isso faz mal. Pode até te dar uma dor de barriga. E aonde é que você arrumou dinheiro para comprar tudo isso? Ah, esse dinheiro eu tinha guardado no meu cofrinho. No seu cofrinho? Ué, que estranho. Eu fui tirar o pó da prateleira ontem e quando eu peguei no seu cofrinho, ele parecia que estava vazio. Ah, não, mãe. Ah, porque agora eu estou guardando meu dinheiro em um outro cofrinho. Na verdade, em um esconderijo ultra secreto que eu tenho lá no meu quarto. Olá, senhora Dina. Oi, senhor Manuel. Tudo bem? Senhora Dina, por acaso a senhora encontrou uma nota de cem reais por aqui hoje? Nota de cem reais? Não. Por quê? É porque a minha mãe estava indo na lotérica pagar a conta de luz e deixou cair a nota aqui na rua Elachu. Oh, coitadinha. A sua mãe já é bem velhinha. Eu não vi nada, mas se eu ficar sabendo de alguma coisa eu te aviso. Tudo bem. Muito obrigado. Guga. Agora eu já sei de tudo. Eu ouvi a mãe conversando com a vizinha aqui da frente. Sei que esse dinheiro que eu achei e você gastou, é da mãe do senhor Manuel. A mãe estava dizendo que foi a senhorinha que perdeu o dinheiro para pagar a conta de luz. Eu disse para você não gastar aquele dinheiro. E agora, o que nós vamos fazer? É só a gente ficar quieto. Ninguém vai ficar sabendo que foi a gente que achou. Credo. O que é isso? Ai, a minha barriga está doendo. Acho que eu comi muito doce. Isso é castigo. Por você ter feito todas aquelas coisas erradas. Eu vou contar tudo para a mãe. Eu vou contar para a mãe que você quebrou o vaso e colocou a culpa no Toby. Vou contar que você pegou o troco errado do seu Zé. E vou contar que foi você que encontrou o dinheiro da mãe do senhor Manuel e gastou tudo. Não acredito. Nossa, que fedor. Saia já desse banheiro. Você não vai escapar. Minha nossa. Eu avisei que ele ia se dar mal. Oi, moça. Oi, menina. Moça. Será se você poderia me arrumar uma moeda? Eu estou com fome. Não comi nada ainda hoje. Sai de perto de mim, menina. Se eu soubesse que no estacionamento desse mercado tinha pessoas como você, eu não teria vindo aqui. Calma, moça. Eu não quero te fazer mal. Só estou com fome. Já que você não vai sair de perto de mim. Eu vou embora daqui. Nossa. Eu só pedi uma moedinha para ela. Não precisava fazer isso comigo. Ei, menina. Oi, moça. Você vai brigar comigo também. Eu já estou indo embora. Não, menina. Eu quero te ajudar. Me ajudar? Sim. Onde estão os seus pais? Meus pais morreram. Eu sou orfã. Nossa. Mas depois que eles morreram, quem ficou responsável por você? Minha tia. Ela que ficou responsável por mim. E cadê ela agora? Ela te abandonou? Não. Minha tia não era boa comigo. Então por isso eu fui embora da casa dela. Nossa. Mas você não pode ficar na rua, menina. É muito perigoso. Eu prefiro ficar na rua do que na casa dela. Ela não era boa comigo, moça. Não, menina. Isso está errado. Como é o seu nome? O meu nome é Ana Elisa. Ana Alinsa. Eu vou falar com a sua tia. Ela deve ser boa com você. Você deve voltar para a casa dela. Ela tem que cuidar de você. Me passe o telefone dela. Eu vou falar com ela agora. Eu não sei o telefone dela. Então me fale onde é a casa dela. Nós vamos lá agora. Não quero voltar para a casa da minha tia. Vou fugir daqui. Senão essa mulher vai me levar de volta. Ei, menina. Volte aqui. Ei, menina. Eu trabalho no jornal. Preciso tirar umas fotos suas. Fotos minhas. Não, eu não quero. Mas por quê? Volte aqui. O quê? Você estragou o carro. Eu vou embora daqui. Senão vai sobrar para mim. O que está acontecendo aqui? O que? Meu carro. Me desculpem, senhores. Foi sem querer. Menina, você está bem? Sim. Eu estou bem. Qual o seu nome? Meu nome é Ana Elisa. Ana Luisa, você não parece nada bem. Vamos para minha casa. Eu vou cuidar de você. Não, mas eu nem conheço vocês. Não vamos te fazer mal. Só queremos ajudar. Uau. Mas que casa linda. E você pode morar aqui agora. Nós queremos adotar você, Ana Elisa. Vocês estão falando sério? Sim. Nós ficamos comovidos com a sua história. Queremos que você seja nossa filha agora. Você quer que nós adotamos você? Sim. Eu quero. Quero muito. Obrigada, senhor. E senhora Laundi? Por favor, me chame de mãe agora. E me chame de pai Ana Alinça. Tudo bem. Bom, agora vá tomar um banho e depois vamos fazer uma boa refeição. E depois temos que comprar umas roupas novas. Onde será que está Ana Elisa? Eu me arrependo de ter brigado tanto com ela. Estou tão triste por ela ter ido embora. Será se ela está bem? Já procurei por ela em todos os lugares. Não sei mais o que fazer. Será se algum dia vou vê-la outra vez? Quero poder abraçá-la e pedir desculpas. Será se ela vai me perdoar? Ana Alinça, filha. Estou ansiosa para ver como você ficou com as roupas novas. Eu também. Vem aqui mostrar para a gente. Tá bom. Já estou indo. Nossa filha. Você ficou linda. Sim. Ficou muito bonita. Mas agora temos que comprar vestidos também. Meninas ficam muito mais bonitas com vestidos. vestidos e saias. Amor, deixe Ana Alinça escolher o que ela quiser. Tudo bem. Temos que comprar uns biquínis para você também. Muitos biquínis para você usar na piscina lá da mansão. Sim. Estou muito ansiosa para nadar naquela piscina. Temos que comprar uma bolsa para você também. Quando vocês forem na loja de bolsas, não esqueçam de comprar malas. Eu estou vendo as passagens para nós irmos para a Disney. Eba! Meu sonho sempre foi conhecer a Disney. Você vai amar aquele lugar. Eu vou lá desde pequenininha. É muito lindo. Mas hoje eu já marquei um horário no spa para a gente. Nossa! Eu nunca fui num spa. Você vai gostar. Nós vamos fazer unhas, cabelo, massagens. Vai ser muito bom. Parece até que eu estou vivendo um sonho. Você já está com fome? Sim. Estou. Vamos te levar em um restaurante francês hoje. Aí você vai ver o que é comida de verdade. E as sobremesas são maravilhosas. Que delícia. Já me deu mais fome ainda, KKK? Vai lá escolher mais roupas. E depois nós vamos para o restaurante. Tá bom. Eu vou lá. Oi, moça. Eu estou procurando a minha sobrinha Annelisa. Ela foi embora de casa. Annelisa? Então é você que é a tia da Annelisa? Sim. Você conhece ela? Conheço sim. E ela me contou sobre você. Disse que você não era boa com ela. Como você pode fazer isso com ela? Você deveria cuidar bem dela. Ela ficou órfã coitada. Eu sei. Estou muito arrependida por isso estou procurando ela todos os dias. Você sabe onde ela está agora? Ela fugiu quando eu tentei ajudar. Oi, senhoras. Está tudo bem aqui? Oi, moço. Estamos procurando aquela menininha que ficava às vezes aqui nesse estacionamento. Quem? A Annelisa? Você conhece ela também? Sim. Eu ajudava ela às vezes. Você sabe onde ela está agora? Ela foi adotada por um casal de milionários, os milionários que moram na mansão do condomínio Pinheiros. Eu vi o dia que o senhor e a senhora Laudy encontraram ela. Tenho que ir atrás dela. Olá. Eu sou a Sônia, sou a tia da Annelisa. Sabemos quem você é. O que você quer? Já falamos com os nossos advogados. A Annelisa é oficialmente nossa filha agora. Por favor, senhores. Eu só queria conversar com ela. Tudo bem, pai. Eu só vou conversar com ela. Ok. Vamos deixar vocês conversarem. Annelisa. Graças a Deus você está bem. Sim, tia. Eu estou muito bem agora. Aninha. Me perdoe por não ter sido boa com você. Sei que te magoei. Mas espero que algum dia você me perdoe. Tudo bem, tia. Eu te perdoo. E graças a você estou vivendo uma vida muito boa agora. Pois se você não tivesse feito aquilo comigo eu nunca teria saído de casa. E nunca teria conhecido o senhor e a senhora Laudy. Obrigado por me perdoar, Aninha. Estou feliz por saber que você está bem agora. Essa está sendo a melhor viagem da minha vida. Mas também, nós nunca viajamos muito. Agora eu quero sempre viajar de avião. Eu gostei muito. E ontem, ver aquela chuva de fogos de artifício foi muito lindo. Nunca tinha visto uma coisa dessas. Hoje eu vou querer ficar o dia inteiro na piscina. Minha nossa. Vê se não vai ficar peidando o tempo todo dentro da piscina. As pessoas percebem isso que você fica fazendo. Não viaja, menina. Eu não fico fazendo isso, não. Fica assim. Eu vou ficar bem longe de você. Vou fingir que nem te conheço. Pessoal, se arrumem. Nós vamos ir no shopping. Ah não, mãe. Eu quero ficar aqui no hotel. Quero ficar na piscina. Nada disso. Eu quero ir nas lojas. Nós vamos embora amanhã e não fomos ver as lojas dessa cidade nenhuma vez. Henrique, já arrume um pouco das suas coisas. Está tudo jogado e espalhado por aí. Tá bom, mãe. E você, Mayara? O que está esperando para começar a se arrumar? Mãe, já que nós vamos nas lojas, eu quero que você me dê dinheiro. Dinheiro? Mas eu já te dei dinheiro. Ah mãe, aquele dinheiro era muito pouco. Eu já gastei tudo. Ah minha filha, se você já gastou tudo, então o problema é seu. Você está achando que eu sou milionária. Henrique, mas o que é que você está fazendo com todo esse dinheiro? Ué, esse dinheiro é meu. O que? Esse dinheiro é seu. Como assim? Quem foi que te deu esse dinheiro? Foi a mãe. E agora que a gente vai nas lojas, eu quero ver as camisas de futebol. Vou ver se consigo comprar uma. Aff, mais camisas de futebol. Pra que ficar comprando isso? Eu gosto de comprar camisas de futebol. E o que importa é que eu tenho dinheiro pra comprar. Não pode ser. Quando eu pedi dinheiro para minha mãe, ela disse que não tinha. E agora, encontro meu irmão aqui contando esse monte de dinheiro que minha mãe deu para ele. Isso não é justo, porque ela mentiu para mim dizendo que não tinha dinheiro. Ela não quis me dar dinheiro. Ela só quis dar dinheiro para o filhinho favorito dela. Pois agora, eles vão ver só. Pai, agora que a gente já tomou sorvete. Será se a gente pode ir naquela loja que vende as camisas de futebol? Mas é claro. Eu não quero ficar vendo camisas de futebol. Ninguém te chamou mesmo. Henrique, não é para você falar assim com a sua irmã. Mayara, vamos em outra loja comigo enquanto eles vão ver camisas. Quero comprar uma cortina nova. A mãe para vai. Comprar cortina. Sai fora. Você já tem muitas cortinas. Não precisa de mais nenhuma. Eu quero ir naquela loja perto da entrada. Uma que vende cadernos, canetas e tudo mais. Quero ver as canetas de gel coloridas. Aff, que bobagem. Não é bobagem nada. Bobagem são essas porcarias de camisas. Parem com isso. Filha, pode ir lá na loja ver as canetas. Eu vou lá ver a cortina e depois te encontro lá. Tá bom, mãe? A loja da cortina é do lado dessa loja. Não saia de lá. Nossa, mas essas canetas são muito lindas. Eu queria poder levar todas, mas o dinheiro que eu tenho eu só consigo levar duas dessas. Todo o dinheiro que eu tinha eu acabei gastando durante a viagem. E agora que eu pedi mais dinheiro para minha mãe ela não quis me dar. Mas isso não é justo. A minha mãe deu um monte de dinheiro para o meu irmão e para mim ela não deu nada. Quando eu fui pedir ela disse que não tinha. Mas para o meu irmão ela tem. Olá, boa tarde. Você precisa de alguma ajuda aqui na loja? É, acho que vou comprar duas canetas. Duas? Você não quer aproveitar a promoção e levar mais? A promoção da loja é... Compre nove e leve dez. Não obrigada, hoje eu só vou levar duas mesmo. Vou escolher a cor e já vou lá pagar. Ei menina. Olá senhor policial. Por favor mocinha me acompanhe agora. Mas por que? O que aconteceu? Fui informado que você acabou de roubar as canetas da loja. Não, eu não roubei. Eu comprei, comprei duas canetas. Você comprou duas, mas roubou as outras. Não senhor policial, eu não roubei nada, eu juro. Mayara, mas o que é que está acontecendo aqui? Senhora, você conhece essa garota? Mas é claro que eu conheço ela, ela é a minha filha. O senhor pode me explicar o que está acontecendo? Sua filha acabou de roubar umas canetas coloridas da loja. O que? Minha filha nunca faria isso. Pois ela roubou sim. Não mãe, eu não vou ver nada, eu juro. Eu estava na loja vendo as canetas, e eu comprei duas canetas coloridas. Mas eu não roubei nada. A dona da loja já me informou que foi ela que pegou as canetas. A dona da loja se confundiu. Já disse, minha filha jamais roubaria alguma coisa. Então vamos ter que revisar ela. Nada disso. Ninguém encosta na minha filha. Oi pessoal. O que está acontecendo? Esse policial está acusando a nossa filha de ter roubado canetas coloridas dessa loja. Roubando? Não, a minha filha jamais faria isso. Nós somos uma família honesta. Boa tarde, senhores. Eu sou a dona da loja, e a minha funcionária disse que foi essa menina que roubou as canetas. Por isso, eu falei com o policial do shopping para detela. Pois então, eu quero ver as provas de que foi a minha filha que roubou as canetas. Reviste ela policial. A mãe não deixou eu encostar na menina. Ninguém vai encostar na minha filha. Mas o policial é autoridade. Eu não roubei nada. Roubou sim. Então agora vou chamar o delegado. Pode chamar. Eu quero que chame, para prender todos vocês que estão acusando a minha filha, sem ter provas. Quero que você me mostre as câmeras de segurança. Senhora Zuleide. Houve um terrível engano. Não foi ela que roubou as canetas. Eu acabei de ver nas imagens da câmera de segurança. Oh, minha nossa. Vou fazer uma reclamação nas autoridades. Vocês deveriam ter olhado na câmera de segurança, antes de ter acusado a minha filha. Ainda bem que tudo foi resolvido. Mas mãe, eu ainda estou muito chateado com você. Comigo. Mas por quê? O que aconteceu? Porque quando eu te pedi dinheiro, você disse que não tinha. Mas depois eu vi o Henrique contando um monte de dinheiro que você tinha dado para ele. Não. Eu não dei dinheiro nenhum para ele. Maiara, aquele dinheiro era o dinheiro que a mãe deu para a gente gastar na viagem. Você gastou todo o seu dinheiro na viagem, mas eu não. Eu guardei o meu dinheiro para poder comprar uma camisa de futebol. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo.